E aí, deixa eu ver aqui o que é que tem pra nós aí Jackson, chama o que, o que é que vem aí? Vamos lá, é a matéria do acidente, do acidente de, do trem né, do trem onde duas mulheres morreram Informações que elas estariam correndo de um assalto, essa seria a informação, a polícia não confirma, você vê agora no ar As duas mulheres identificadas como Maria do Carmo Isidro Leal, de 43 anos, e Juvaneide Francisca de Freitas, também com 43 anos Estavam ultrapassando a passagem de nível próxima ao terminal da integração do bairro de Soledade 1 No local, muitos curiosos e a primeira vítima a ser identificada foi a Maria do Carmo, reconhecida pelos filhos Nenhum familiar quis gravar a entrevista O local é bem sinalizado, está com todos os semáforos e alertas funcionando De acordo com passageiros do trem, que ficou a 200 metros de onde aconteceu o acidente A locomotiva passou em velocidade aproximada de 20 km por hora E o maquinista tentou parar o trem antes de atropelar as mulheres O trem vinha de lá para cá, ele vinha muito ligeiro, mas vinha pitando, já vinha do veeduto para cá, já vinha pitando muito ligeiro Ele vinha ligeiro o trem, mas sabe que quando chegou aqui, freou ligeiro e parou Quando parou, quando abriu as portas, a gente viu se o pessoal, essas duas mulheres mortas O trem ele vinha pitando, com certeza, pitando, pitando Não sei se sucedeu nessa passagem dessas duas pessoas, atravessar na frente do trem Vinha desse sentido aqui Então, ainda, quando eu desci do trem para ver se fazia o socorro dela, já estava nas últimas, né? De acordo com relatos de populares, o trem passou pelo local em baixa velocidade Com um sinal sonoro ligado Mas um detalhe pode dar sentido a essa tragédia Essas duas mulheres parecem que correram para fugir de um assalto O pessoal está falando, quando passou esse cara de moto, o pessoal está comentando muito Aí eu acho que elas se assustaram e saíram correndo Aí eu acho que foi um susto, né? Que causou tudo isso, né? Porque aqui tem assalto todos os dias, todas as horas Não tem hora de manhã, de tarde, de noite, todas as horas, nas portas do povo Um casal de moto foi visto na hora que o trem bateu Foi visto eles... Um casal numa moto? Um casal numa moto Passou com o sinal fechado? Passou com o sinal fechado, só olharam para trás e voaram E é comum esse tipo de assalto aqui? É comum, é, é Segundo os moradores, é comum Já a polícia militar descarta essa hipótese Ao chegar no local, nós contactamos com algumas pessoas E eu tenho a informação de que não existia essa situação Um funcionário da CBTU que acompanhou o assinante Na hora, ele só visualizou elas duas passando e o trem atropelando Então provavelmente foi desplicência das duas mulheres? Acredita-se que sim Nenhum familiar, conhecido da Juvenê de Francisca Que era natural de Santo Antônio do Salto da Onça Chegou ao local para dar mais informações sobre a vítima Já os familiares da Maria do Carmo contaram que ela trabalhava como doméstica no bairro de Ponta Negra E fazia esse mesmo percurso diariamente O local, apesar de bem sinalizado, já foi palco de outros acidentes O que eu saiba é o terceiro acidente aí que acontece Como o rapaz estava falando aí, né? Já se acabou uma família aqui, né? Então, coisas igual a isso aí devia ser evitado Uma câmera de monitoramento bem próximo ao acidente pode ter flagrado todo o ocorrido E no local, o trânsito ficou bastante complicado Ó, fecha em mim aqui o pedinho É Dondon, é Dondon? Dondon está de fada, hoje estava nem conhecendo Dondon de fada Dondon, deixa eu fazer Ontem, na hora da matéria do acidente E foi ontem, foi antes de ontem Ontem, o velório que eu falei Se o ITEP, alguém tinha ligado para mim do ITEP e tal E tinha ficado com raiva Que eu tinha dito que o ITEP demorou a chegar Mas disseram que foi problema no carro E só tem um carro, um rabecão E aí eu critiquei a marca do carro, né? Eu disse que a marca do carro, mas ainda era uma marca que Que não era lá essas coisas Eu não entendo de carro Eu não entendo, eu falei o que veio da cabeça Mas a questão não é o carro Até eu vou até trocar o meu carro agora Que é forte, não, pelo rabecão não E aí ele lascar Vou trocar o meu carro por uma Indra também Uma caminhoneta, aquela estilo Pajero Eu não tive condição de comprar uma Pajero Fua Indra Eu vou comprar uma Indra Para mim, está certo? Estão aqui, pedindo desculpas ao pessoal da Indra Ficou com raiva de negu Não fique não, eu vou comprar Um beijo para vocês da Indra Se vocês facilitar, eu vou comprar o meu carro também Vem aí para vocês Com vocês, está bom? Aceita um carro usado Hum, está certo? Então o pessoal ficou com raiva Mas não fique com raiva não Não fique com raiva não Maíndra é um grande carro É um grande carro É um grande carro Viu? É um grande carro Está certo? Está desculpado? Já que você vai comprar um também Geoja Vai comprar também Vai trocar o Civic Eu vou trocar Vai, gente Vamos trocar Em consideração A gente vai trocar os carros Pelo menos quatro pessoas É sério É sério Olha em Panamirim Mas no cenário de violência Um jovem foi assassinado Na noite de ontem Com tiros disparados Por homem desconhecido É o mesmo caso do Caquinho Porque muita gente ligou para cá hoje Depois que a gente falou Pelo menos muita gente não Não vou mentir não Oito pessoas ligaram para cá Eu não vou mentir não Não é um cara que não gosta de mentira Aqui, o neguinho Oito pessoas ligaram para cá Falando que o cara Apesar de o cara ter tirado a foto Com uma 12 e um 38 Apesar O povo disse Rapaz, esse cara fazia salto aqui Direto, direto A gente coloca agora Para ver se vocês reconhecem Mas deve conhecer Caquinho, no ar Bota aí Fagner Bueno de Lima Freire É este jovem caído Já sem vida No meio da rua Maria Amélia Machado No bairro Emaús Em Panamirim Ele foi morto com tiros na cabeça Disparados por homens Que se aproximaram do rapaz De 25 anos Em um veículo Tipo Ranger Ao lado do corpo Uma motocicleta Que era pilotada por ele No momento do crime Segundo a polícia No banco garupa Vinha uma mulher A namorada de Fagner Que viu tudo E acabou ferida no rosto Cheguei no local Encontrei o cidadão caído Ao solo E a namorada dele Atingida com um disparo Acho que deve ter sido No nariz A parte do nariz Foi levada para o hospital Foi, socorrida pelo SAMU Fagner tinha 25 anos de idade E de acordo com informações Repassadas pelo pai da vítima Desde os 12 Ele era viciado em drogas Com medo da morte Marcado para morrer Ele foi encontrado Com uma arma Alguns populares Entregaram nas mãos Dos policiais militares Uma pistola 380 Que estava em poder Da vítima Para se defender De inimigos Segundo o pai dele Informou Que ele é envolvido Com gangue Torcida organizada Os jovens se Decladeando Em briga Luta corporal Disparam E acaba essa situação aí Os jovens se acabando Aí no bairro Carlos Alberto Pai de Fagner Serenamente Conversou com nossa equipe O aposentado Relatou que o filho Sempre foi motivo De sofrimento Para ele Era viciado Há muito tempo Assim uma faixa De 12 anos de idade Viciado né Então ele já fazia Mais de 10 anos Que era envolvido com ele 10 anos Que ele está com 25 né A gente reclamava Inclusive Um tempo internamos Ele na zona norte Mas ele não cumpriu Ele vivia também Em torcida de time Também Torcidas organizadas Torcidas organizadas E já vivia jurado E daí a gente vem lutando E hoje foi no que deu né A polícia ainda realizou Diligências Na tentativa De surpreender Os atiradores Mas ninguém Foi preso O caso Será investigado No primeiro distrito policial Na cidade de Parnamirim Olha E a polícia Aldoviária federal Está realizando treinamentos Com a utilização De armas Para o efetivo De todo o estado No ar Uma semana De aulas teóricas E práticas Os policiais rodoviários Federais do Rio Grande do Norte Estão fazendo o curso De qualificação No uso de armamentos As armas São as utilizadas No dia a dia Em operações de rotina Nós temos duas armas longas Nesse treinamento Aqui A calibre 12 E a submetralhadora 0.40 E a própria pistola De uso pessoal Dos colegas As aulas práticas São neste clube De tiro E exigem concentração E coordenação motora Na prática O que a gente tem Na estatística Mais é o uso do corpo Na defesa policial Mas a gente Como a arma de fogo É o último recurso Que o policial Deve usar No caso Para proteger A sua vida E a vida De outra pessoa Da sociedade A gente dá uma ênfase Muito grande Na parte de tiro Até porque É a parte um pouco mais Complexa do treinamento Em Mossoró 43 policiais Participaram do treinamento Nós estamos atualizando Todo o efetivo Da décima quinta Está com a rede No Brasil inteiro Para adquirirmos Novos conhecimentos Em outros estados E estamos trazendo Esse conhecimento Para os colegas Da ponta No caso Da pista também Então Estamos atualizando Todos eles Todo o efetivo Da décima quinta Em novas técnicas De policiamento A intenção Da superintendência Da Polícia Rodoviária Federal Aqui no estado É reciclar Nesta etapa Cerca de 90% Do corpo efetivo De policiais Depois de Mossoró Os treinamentos Serão realizados Em Caicó E na Grande Natal No Rio Grande do Norte São mais de 250 policiais No treinamento Além da agilidade Nas supostas ações A parte psicológica De como deve estar O policial Também é trabalhada Quando vem esse treinamento Eles trabalham Toda a parte Teórica Que busca a questão Da capacitação Com o uso Do armamento Como também A questão psicológica Dentro das normas Legais do nosso país Sempre o treinamento A capacitação Ela é bem-vinda Para o serviço público Para os nossos servidores E a atividade policial Sem dúvida Ela é importantíssima Requer um treinamento Para a prestação De um bom serviço Os cabra Os cabra Tem que passar Por um teste De condicionamento Físico Aí os cabra Depois relaxam Ficam os buchos Por acolá É Patrulha da cidade Hoje está terminando Por aqui E aí